Eu nasci na fazenda São Pedro, deve ficar a 11 quilômetros de Gedulina, e a nossa família, como todas as demais, não era privilégio de ninguém, era muito pobre. Quatro anos, que meus pais eram muito pobres, meu pai era pedreiro, minha mãe levava a roupa de ganho e minha mãe queria botar ele no ginásio, que naquela época não é como agora. Então minha mãe não podia porque o ginásio era pago. Ele me tornou no rosto, e eu só disse, eu acho que nem disse, eu pensei, se eu receber o Espírito Santo Senhor eu vou te servir. Em menos de um minuto eu fui batizado no Espírito Santo. Tinha até uma garagezinha logo ali, ali a gente colocava uma mesa, e o missionário subia nessa mesa pra pregar. Josué pregava, subia nessa mesa, pregava, e olha, foi muito, muitos milagres, muitos tem uma mente que só a mente do pastor Josué é capaz de armazenar tanta informação. Eu disse, prefeito, se nenhuma pessoa for me ouvir, eu vou ser grato ao Senhor, porque o Senhor está me ajudando. Agora, o Senhor vai ouvir falar. na primeira noite tinha de 500 pessoas pra mais. na outra noite já apareceu alguém, fez um tabrado pra mim, não tinha tabrado, cinco noites, tinha 3 mil, aí eu marquei um domingo especial, deu quase 10 mil. noites, tinha 4 dias, e de repente o Espírito Santo começou a me pressionar. eu sou um vencedor. Eu sou o vencedor. Eu terei de um bom e se. O Senhor é o meu pastor E nada me faltará